então o processo de corrosão já está lá em cima é essa ferragem aqui eu vou ter que construir toda ela de novo é outra situação eu vou ter que pegar esse cano agora que botar um cano novo nesse trecho tira esses estribos faz e na verdade você tá com ela escorada aqui você pegar deixar uns ferros desse aqui para seguir na completagem é feio vamos pôr toda a tubulação reconectar até naquele trecho ali mas eu acredito que dá para tirar essa parte mais solta aqui reestribar deixa aquele contato que está passando lá em cima e refaz o pilar é faz o pilar porque um pilar se não tiver uma sessão é cheia ele não funciona com o pilar não vai ser melhor agora ele assim vai ficar mais não adianta tentar corrigir só um pedaço porque o a oxidação está toda ela né ponto a ponto essa obra muito antiga tem 25 anos no mínimo 25 anos então a outra coisa tem que deixar pelo menos três centímetros hoje pela norma o recobrimento ou seja quando você faz a caixaria tábua tá no limite e o estribo fica faceado três centímetros internamento para dar o cobrimento que se chama de sim por norma aqui ela tá bom ela tá normal aqui ela está beleza não claro vai ficar bom então vai ser parede fora é faz faz ele inteiro porque aqui tá escorado então não tem problema faz um pilar bom de ponta a ponta aqui embaixo e tira troca aí dá para ter pouco concreto como eu vi ali tá vazado não dá para fazer ele total mesmo não dá para ter vazado eu ia fazer e deixar aqui lá eu creio que agora que a gente vai fazer limpar ele todo e repor ele depois pode reparar que essa parede foi feito parece que depois é depois da outra coisa aquela viga ali também tá cruel aquela tá só que ali já é um pouco mais complicado lá também vamos analisar se vai fazer primeiro pilar então eu fazer o pilar primeiro né porque não precisa tirar a escola ali é o seguinte ele não foi só soltando e o que aconteceu foi tirando o reboco e já foi acontecendo aquele serviço olha aí a qualidade do concreto péssima né não e tá tudo podre escolha é a falta de qualidade de tudo né então a umidade ela não teve por onde não ser ela progrediu do concreto para dentro da ferragem isso lá externo para dentro o concreto ainda podre o concreto pessoal que complicação isso aí hein vamos corrigir com a teoria